Queremos muito mais que regulamentação econômica. Nós queremos a regulamentação econômica, mas nós também queremos respeito à diversidade, respeito à questão de raça, respeito às opções sexuais, respeito à nossa juventude e respeito à nossa produção intelectual e à nossa produção regional. E é com esta gara que vamos estar juntos acompanhando o debate, a construção e a continuidade do nosso plebiscito por uma reforma política. E também vamos estar fazendo a luta pela democratização. Vamos juntos!